nem imaginam onde é que vamos estar hoje ainda sou-me voltado, tirei o cinto para fazer o vídeo vamos estar na apresentação do novo XT12 Velocidade além disso ainda vamos conhecer as novas instalações da Shimano Portugal e estou mesmo muito entusiasmado por ir lá ver e mostrar-vos a vocês ao fim e ao cabo de onde é que vem todo aquele material fantástico da Shimano vamos lá pessoal cá estamos nós novas instalações da Sociedade Marcial do Vouga Shimano Portugal e aí concorrência material pesado aqui pessoal está tudo tudo é forma e aí um dia um dia vou lá chegar este tipo de material estamos aqui com Nuno Candeias que é o responsável do marketing da Shimano Portugal Nuno tudo bem bom dia Olá bom dia tudo bem explica-nos um bocadinho o que é que vai acontecer aqui hoje 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 vai ser a apresentação da Shimano vamos apresentar os novos produtos para 2020 as novidades para 2020 boas novidades fantásticas e aproveitamos também este dia para apresentar aos nossos clientes as novas instalações da Vouga da Shimano Portugal aliás vai ser assim as novidades 2020 podes adiantar aí qualquer coisinha do que queres nos ver hoje só assim desvendar um bocadinho vamos no levantar o véu vamos conhecer novidades na gama de montanha novo XT e novo SLX para 2020 simples, 12 velocidades e também falar um pouco sobre tendências de mercado na parte de Grava La Ventura interessante é? é o que vamos conhecer fiquem atentos XT e SLX 12 velocidades e um grupo especial Grava vamos ver pessoal estamos aqui no centro do stock da Shimano em Portugal agora imaginem para abastecer todas as lojas em Portugal a quantidade de stock que este senhor não tem que fazer é enorme imagino tanto XTR, tanto dureza que deve haver para aqui agora compreendo o que é que as menores sentem quando vão ao IKEA eu não consegui sentir isso mas deve ser algo assim ah espantoso pode-me a gravar nas coisas depois perco já perdi o grupo ah isto é tão grande já não sei onde é que eles andam estão a vir para aqui qual é a coisa? não estou aqui não estou mais perto aqui dentro uma das novidades esperadas da Shimano é as duas velocidades para o grupo XT e SLX vocês podem ver aqui vou vos mostrar novo SLX 12 velocidades é a e a e a e a Muita gente à espera desta novidade para 2020, o grupo XT 12 Velocidades, e está ele, vou mostrar-vos. Muita gente à espera. E aí, vou conhecer as novidades da Shimano, e é espetacular, é espetacular, olha, é fixe, vou saber tudo, vou saber tudo, o que é que é, o que é que há de novidades e tudo. Então, onde é que vens, onde é que vens? Ainda a apresentação da Shimano.